Fala pessoal, chegando pra trazer mais um guia aqui pra vocês. Hoje vamos até o Pará, falar do campeonato paraense da série B1 2023. Competição robusta, com 20 equipes e que você vai saber aqui, e agora tudo da segundinha paraense. Vai saber todos os clubes, vai saber também grupos, possíveis estádios de mando de campo, regulamento, cidades, vagas de acesso e rebaixamento, entre outras coisas. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e o que eu peço com carinho pra vocês é o like. Ele é muito importante pro nosso trabalho e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo que ele entende que vocês estão gostando dos guias aqui do Golzaço. Taca o dedo do like e bora pro vídeo. Partiu paraense B1 2023. Solta a vinheta! A Federação Paraense de Futebol realizou o sorteio dos grupos do Campeonato Paraense da Série B1 desse ano de 2023, que vai contar com a participação de 20 equipes. Dessas 20, duas ainda virão do Campeonato Paraense da Série B2, nova divisão, que está sendo lançada agora nesse ano e que já está em andamento. As 20 equipes serão divididas em 4 grupos e cada grupo terá 5 times. A primeira fase será disputada em turno único dentro dos grupos, com partidas apenas de ida. As equipes terão um total de 4 partidas na primeira fase. O melhor classificado de cada chave avança direto para as quartas de finais. Já os segundos e os terceiros colocados disputam às oitavas de finais uma espécie de repescagem e os vencedores dessas oitavas de finais se juntam aos primeiros colocados dos grupos para fazerem as quartas de finais. Ou seja, nas quartas terão os 4 líderes de grupos e os 4 que vão vir dessa repescagem. A partir da segunda fase, que é dessa repescagem, os confrontos serão em mata-mata com jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha, fazendo o segundo jogo, o jogo decisivo no seu estádio e em seus domínios. As duas equipes que chegarem à decisão do Paraense da Série B1 estarão garantidas automaticamente na Elite para o Campeonato Paraense da Primeira Divisão em 2024. O campeonato também já tem data de início, deve começar no dia 7 de agosto. Para a competição, os serviços de streaming da Federação, dos clubes e dos seus parceiros devem transmitir algumas partidas. Há também a possibilidade da TV Cultura passar os jogos mais importantes da competição. Para encerrar, vamos trazer as equipes, suas cidades, grupos e possíveis estádios de mando de campo de cada uma dessas equipes. Vamos começar trazendo as equipes do Grupo A. Grupo A, que terá a equipe do Capitão Poço, que é da cidade de Capitão Poço. E o estádio da sua cidade é o Gavião Real, que tem capacidade para receber ali na casa de 3.500 espectadores. Pode ser aí o mando de campo da equipe. Outra equipe no Grupo A é a equipe do Paragominas, que é da cidade de Paragominas. Equipe forte, tradicional e com estrutura do futebol paraense. E seu estádio é a Arena Verde, maior estádio da competição. Pode receber um público superior a 12 mil pessoas. Teremos também a equipe do Santa Rosa, que é de Icoaraci, distrito de Belém. Em 2022, jogou no Seju, Seju, que é um centro de treinamento anexo ao Mangueirão e que recebeu boa parte dos jogos de 2022 da Segundinha Paraense. E também vai ser a casa de algumas equipes em 2023. Teremos também a equipe do Tiradentes, que é de Belém. E em 2022, assim como o Santa Rosa, jogou no Seju. Para fechar as equipes do Grupo A, teremos o vice-campeão da série B2 do Paraense, que está em andamento e que a gente também fez um guia. Vamos deixar aqui no comentário fixado e na descrição o link para você ter acesso e conferir também o guia da série B2 do Paraense. Vamos até o Grupo B. No Grupo B, teremos a equipe do Smak, que é da cidade de Ananideua, região metropolitana de Belém. Ananideua, que tem a construção do seu estádio em andamento, já faz alguns anos, inclusive. Mas em 2022, jogou no Seju. Seju deve ser de novo a casa da equipe da Smak para 2023. Outra equipe no Grupo B é a equipe da Fonte Nova, que é de Belém. Novidade para a competição é que a equipe do Sporting Fonte Nova está mudando de nome e também de domicílio. Vai sair de Belém e indo para a cidade de Maracanã. Resta saber se para a competição já vai estar tudo ok com seu novo nome. Lembrando que em Belém nós temos a Curuzu, o Baenão e o estádio Francisco Vazquez, que é o Souza, da Tunaluso, que também pode vir a receber algumas partidas à competição, principalmente dos clubes da região metropolitana de Belém. Teremos também no Grupo B a equipe da Isabalense, que é da cidade de Santo Isabel do Pará. O estádio da sua cidade é o Abreuzão, que pode receber ali na casa de 2.000 torcedores. Resta saber se o estádio vai ter condição ou se também a equipe vai jogar em Belém. Outra equipe no Grupo B é a equipe do Santos Atlético, que é da cidade de Moju. O estádio da cidade é o Janjão, pequeno acanhado para mil pessoas. Mesmo caso, resta saber se vai ter condição de receber os jogos ou se a equipe vai jogar em Belém. Finalizando as equipes do Grupo B, temos a equipe do Esporte Belém, que é de Belém, e vai jogar também na capital do estado do Pará. Indo até o Grupo C, temos abrindo o grupo a equipe do Amazônia Independente, que é de Santarém. Jogou ultimamente a elite do futebol paraense e deve jogar também em Belém ou nas cidades da região metropolitana. Isso porque o estádio da cidade, o Colosso dos Tapajós, passa por uma reforma infinita para ficar apto a receber jogos e não deve receber por mais um ano partidas de futebol. Outra equipe no Grupo C é o tradicional São Raimundo, também de Santarém, mesmo caso do Amazônia. Tem o estádio da cidade, não deve receber jogos e deve jogar por Belém e região metropolitana. Outra equipe no Grupo C é o Vila Rica, também de Belém, mesmo caso, deve jogar também no Seju ou nos estádios da cidade, como o Bainão, Curuzu ou até mesmo o estádio Francisco Vazquez. Mais uma equipe no Grupo C é a equipe do União Paraense, que é da cidade de Benevides. Benevides, em 2022, jogou seus jogos como mandante no Seju, ali anexo ao Mangueirão. Finalizando as equipes do Grupo C, teremos o campeão da Série B2, você acessa aí o link na descrição e acompanha tudo do terceiro nível do futebol paraense. Para finalizar as equipes da competição, temos o Grupo D, que será aberto pela equipe do Atlético Paraense, que é da cidade de Parauapebas. Lá temos um excelente estádio, o Rosenão, que tem capacidade para receber próximo a 6 mil torcedores. Outra equipe no Grupo D é a equipe do Canaã, de Canaã dos Carajás. O estádio da cidade é o Benezão, que cabe próximo a 5 mil torcedores. Canaã, que era o antigo Esporte Real, mudou de nome e quer fazer bonito no Paraense da Série B1. Outra equipe da competição é o Carajás, também de Parauapebas, que também deve usar o Rosenão. 5.700 é a capacidade do estádio. Teremos a equipe do Parauapebas, também da cidade, e também deve usar o mesmo estádio, Parauapebas, equipe bem conhecida no futebol do interior do Pará. Para fechar as equipes do Grupo D e da competição, teremos a equipe do Gavião, Kika, TG, Marabá, e deve jogar no Estádiozinho de Oliveira, estádio bem conhecido, um dos mais tradicionais do interior do Pará. Agora com vocês, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão conseguir essas duas vagas para jogar a elite do futebol paraense em 2024. Tem camisas pesadas, equipes tradicionais e também equipes emergentes, vai ser boa briga, interage com a gente, deixa aí nos comentários a sua opinião. E também não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aqui a gente traz sempre os guias das melhores competições de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, ele é muito importante e ajuda demais o nosso trabalho. Conto com vocês tacando o dedo no joinha e também seguindo a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho